Música Em mais uma cerimônia de entrega do diploma e medalha Chico Xavier, 14 pessoas foram homenageadas. A honraria foi criada em 2006 para contemplar pessoas que dedicam sua vida ao serviço filantrópico. O presidente da Câmara Municipal, Luiz Dutra, falou da importância de reconhecer o trabalho social desenvolvido na cidade. Eu penso que a Câmara Municipal de Uberaba, através dos vereadores, vem reconhecer as pessoas que trabalham para o bem. As pessoas que dentro de uma doutrina, elas pregam o bem, elas se espelham naquilo que Cristo nos ensinou. E principalmente, aqueles que pregam o que Chico Xavier nos deixou de legado, nas suas obras, no seu comportamento, na sua fala. Então hoje foi uma homenagem aqui a 14 pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Que nós fizemos essa homenagem, reconhecendo o trabalho de irmandade, o trabalho de amor, o trabalho de fraternidade que essas pessoas têm dedicado à nossa sociedade. Todos os 14 vereadores indicaram pessoas que foram homenageadas. Alguns representantes de instituições, entidades, além de pessoas que se destacaram no serviço filantrópico. É uma alegria muito grande ver o poder legislativo com esse pensamento cristão, né? É pensamento no bem, no bem geral. Quer dizer, a política é a arte de administrar os bens públicos, né? Então a gente vê que os nossos vereadores estão imbuídos do melhor propósito, né? Porque é um conjunto de ideias beneméritas para a comunidade. Então a gente fica muito feliz, né? E é uma honra estar aqui e uma honra estar falando na nossa TV Câmara. Para nós é uma honra muito grande e nós queremos aproveitar a oportunidade da noite de hoje para agradecer muito a Deus, a Jesus, nosso mestre amado, governador desse planeta maravilhoso, ao nosso patrono, doutor Bezerra de Menezes, por tudo que tem nos ofertado, mas principalmente pela oportunidade do trabalho, de podermos burilar o nosso espírito, como nós temos feito nesses últimos anos. A Casa de Bezerra de Menezes, ela está situada aqui no bairro São Benedito, é uma casa maravilhosa, que atende uma infinidade de irmãos e irmãs. E quero agradecer em especial o meu amigo contemporâneo, de infância, de escola, o vereador Samir Sicílio, que muito nos honrou com esse título, com essa medalha, com essa homenagem que nós recebemos aqui na noite de hoje. Quero deixar registrado que nós recebemos essa homenagem em nome de todos os irmãos que militam na Casa de Bezerra de Menezes. A entrega da medalha e diploma Chico Xavier acontece a cada dois anos pela Câmara Municipal. Este ano, a solenidade aconteceu no anfiteatro da Associação Comercial e Industrial de Uberaba, a SIU. Na realidade é uma benção, né? Hoje aqui, quem está presente, quem esteve presente, sabe da energia que foi aqui, que foi uma energia muito positiva, muito boa. Onde Chico esteve, sempre deixou a sua sementinha plantada. E aquelas pessoas que foram homenageadas hoje aqui, aqui na SIU, por todos os 14 vereadores, realmente são pessoas que contribuem efetivamente para o desenvolvimento social de Uberaba, né? É um trabalho de cunho social que os espíritas, que os centros espíritas fazem. E a gente só tem que agradecer essas pessoas porque, imagina se não tivesse os centros espíritas, essas lideranças espirituais, nós teríamos talvez aí vidas sendo perdidas, ceifadas, vidas largadas no crime, na bandidagem. E isso está recuperando muitos seres humanos, né? Então, enquanto vereador, eu fico muito feliz, agradecido a Deus, a Chico Xavier, por ter a oportunidade de estar aqui hoje homenageando essas pessoas que tanto contribuem com Uberaba, contribuem com Minas, com o Brasil e cuidam da nossa gente. Então, o que a gente está fazendo aqui é apenas um reconhecimento. E esse reconhecimento é um reconhecimento de coração, né? Que Deus abençoe a eles, que eles tenham muita saúde para poder continuar trabalhando e cuidando da nossa gente cada dia mais. Olha, eu escolhi o meu homenageado pelo trabalho que ele faz lá no Carmelo. Uma pessoa simples, mas uma pessoa voltada para o bem. Uma pessoa que é um dentista, cirurgião dentista, que trata de muitas pessoas que não têm condição de pagar esse tratamento. Há vários anos, tem mais de 20 anos que o Wagner faz esse trabalho. Então, é mais do que justo que a Câmara pudesse conceder a ele esse título de honra mérito a ele. Uma grande oportunidade de estar confraternizando aqui o reconhecimento a todos aqueles que seguem os ensinamentos, as orientações do nosso querido Chico. E cada momento desse é como se a gente estivesse vencendo com ele aqui. É uma alegria, uma emoção muito grande, muito forte, no sentido de poder participar. E que todos aqueles homenageados, aqui o nosso abraço forte, fraternal, no sentido que eles são muito importantes para todos nós na multiplicação do bem. É o que sempre o Chico pregou para todos nós, a sementinha do amor, da paz e do bem. É o que nós precisamos a cada dia, o nosso mundo precisa, o nosso planeta precisa respirar o bem. E o Chico é tudo isso, é o amor, é a paz, é o bem. E essas pessoas aqui, todas homenageadas, estão de parabéns. Que elas continuem nessa sintonia com Jesus, nessa sintonia com o Chico, em multiplicar a sementinha do amor e da paz, que faz com que cada dia todos aqueles que são assistidos por eles sintam a presença de Deus cada vez mais. O Chico é três anos, afereç Hehe.